Platão de notícias NFT, onde você vê todas as notícias de forma centralizada Sem precisar ficar entrando em um monte de lugar por aí Porque aqui a gente dá todas as notícias pra você E eu sou o Cachuca, sejam bem-vindos ao nosso canal Agora a gente vai fazer o plantão de notícias do dia 16 do 10 Mas com notícias desde o dia 12 Porque eu estou uns 4 dias sem botar notícias aí no canal Porque a gente teve uns dias corridos aí E eu estou me adequando pra fazer as gravações Porque eu estou ficando sem horários E é isso galera, a gente vai começar o plantão de notícias E aquela introduçãozinha, se você não é inscrito, se inscreva Se já é inscrito, muito obrigado Se gostar, clique em gostei E se não gostar, clique em não gostei Nosso canal não tem edição, não tem corte E é tudo ao vivo no Nui no Cru É isso Vamos às notícias de forma centralizada aqui no plantão de notícias Agora Começando como sempre pelo PVU Já vamos lá fazer as notícias do PVU Como a gente tem que ver desde o dia 12 as notícias A gente vai rolar aqui pra ver o que aconteceu Que nem eu sei o que tem acontecido no PVU Esperar carregar Carregou Bora lá Ontem Dia 7 e dia 12 Dear Gardness The Reward 6 The World 3 Quest Aqui é falando que trocou de 4 saplings para 2 sandbox A árvore mundial Então agora a R6 vai dar 2 sandbox em vez de 4 babies Então Agora Ficará um pouco mais difícil de pegar NFTs Eu acho que eles já ficaram satisfeitos com a quantidade de NFT que tem no mercado à venda E pelos valores que estão Agora Agora a gente Eu acho que eles atingiram a meta que eles queriam Por isso que eles estão alterando Aí a R6 da World 3 Vamos lá Aqui eles estão dizendo que Há um bug de D Por causa Da seed duplication Aquele bug de duplicação de seed E tem acontecendo uns bugs de D Aí nas seeds Por isso que uma galera Quando ia lá pra ver no site A NFT A NFT que tirou Não sabe Não tava dando certo Tava vindo outras NFT no lugar É isso Agora Mais uma We have update O nosso aplicativo Ops O nosso aplicativo De farm No Android Você pode acessar a sua plantação Pela app Fazendo o redownload neste link Então quem joga pelo aplicativo aí É só fazer o download aqui Entra no chat oficial No Discord oficial Do PVU E pega o link do bagulho Pra vocês baixarem Climb seeds Ingui 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 Elis Negocinho de você Climar suas seeds De você Pegar sua seed E tá em manutenção E eles precisam De um pouco mais De tempo Para se adequar a isso Também A data do blockchain Deixa eu traduzir Essa parte aqui Já que há Não traduziu, traduziu a outra E não traduziu o que eu queria É, complica Muitos dados e rede de blockchain não podem lindar com eles corretamente Então acho que estão com sobrecarga aí nos dados no blockchain Marketplace e farm estão acessíveis de novo Isso foi hoje, tá galera Das 10h às 10h46 Ficou travada aí sem poder entrar A função de regar, teve mudanças Agora instantaneamente vai regar duas vezes Por planta Para reduzir o tempo Reduzir em um tempo Por planta É uma mudança para facilitar a vida, galera Então ao invés de você ter que clicar duas vezes lá para regar Eles automaticamente colocaram para regar as duas de uma vez Então se você clicar uma vez, rega duas vezes É uma mudança boa Ajuda, né Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda Muito obrigado, muito obrigado Ajuda Vamos ver se tem Aqui nos fixados Aqui nos fixados Alguma mensagem Tem Nossa, do dia 17 Para eles já é dia 17 Para a gente não Vamos ler Vamos ler Traduzir seleção A equipe A equipe tem estado muito quieta com A equipe tem estado muito quieta com relação ao desenvolvimento ultimamente Pois eles estão focados no trabalho A partir de agora estamos nos últimos estágios de testes internos para a próxima compilação beta pvp Podemos garantir que a equipe de desenvolvimento está trabalhando sem parar À medida que estamos nos aproximando da liberação Muita coisa pode acontecer no desenvolvimento E às vezes as coisas não saem como planejado Desenvolvimento de jogos não é fácil Mas a liberação ainda vai depender da qualidade do produto Se o desenvolvimento não for um problema Vamos liberar dentro do prazo Se houver percalços Ele pode se atrasar Por favor, diminua suas expectativas Então, por favor, nós iremos atrasar Isso deixou muito bem claro que vai atrasar o lançamento do bagulho Vocês já entenderam Aqui está falando na notícia que eles trocaram Para regar duas vezes ao clicar Deixa eu ver aqui Vamos traduzir essa parte Latency isois Vamos ver aqui essa parada de latência Vamos para traduzir Muitos usuários estão tendo problemas em suas contas com LEPV não refletidos A maioria desses pluvinos é devido a latência no servidor Para aqueles que são afetados humildemente Pedimos para ser pacientes A maioria de vocês notou Houve uma manutenção curta mais cedo Pois estamos escalando o servidor gradualmente E também se preparando para lançar o BEPV Colocando medidas extras Colocando medidas extras Deixa eu ler isso daqui Se algum dia seus ativos não aparecerem até 24, 48 horas Recomendamos... Ah, tá Testinho padrão, né? Eles recomendam que você aguarde Eles estão falando que atualizaram o aplicativo do PVU Aqui eu acho que é os detalhes do PVP Para as pessoas que não tem certeza Siga o link do resumo anteriormente Para uma explicação detalhada das regras e mecânicas do PVP Que é conhecida Eu vou abrir o taba para a gente só ver Por hoje é só, pessoal Por hoje é só Por hoje é só Isso é tudo para hoje, caras Espere que mais informações serão reveladas nos próximos dias Beleza Vamos ver o que é isso aqui Que informação é essa Do dia de hoje Se você reivindicou uma semente e pagou 4 PVU e sua semente está presa pendente O inventário Marketplace está ficando muito atrasado E pode levar algum tempo para que as atualizações sejam refletidas Por favor, aguarde algumas horas Cache claro e atualizações Cheque claro as atualizações E se a semente ainda não estiver sendo exibida em seu inventário Preencha o formulário abaixo Então, se você não apareceu a sua semente Preencha aquele formulário ali Aqui falando que atualizou o aplicativo Aqui falando que aumentou a taxa Que é uma breve explicação do PVE Que todos nós já sabemos que vai ser em dezembro PVE 3.0 Mecânicas Introdução Aqui das mudanças do Das mudanças do Das mudanças do Da sandbox e da 4 baby Vamos ver só esse link que abriu aqui Não carregou ainda Achei que já tinha carregado esse link Então só vou Ah, na hora que eu cliquei eu estou carregando Que coisa não Então, isso é o que temos de notícia do PVU Vamos para as notícias do Block Monster Esse Block Monster que me deu desgusto Sexta-feira eu não consegui comprar o meu pack Mas, parabéns para quem conseguiu comprar aí Eu vou ver se eu consigo comprar no Marketplace Quando abaixar um pouquinho o valor desses bichos, né? Para dar uma baixadinha no valor Eu vou comprar o meu patchzinho Para colocar ele no Staking Que vão liberar do Booster Pack É isso Vamos ver aqui os anúncios Parece que não Ah, não É que eu acabei abrindo Por causa dos lançamentos aí Que teve esses dias Mas tem anúncios sim E é tudo falando referente Ao Booster Pack Eles revelaram mais um bichinho Aqui eles falando, ó Tipo um fakezinho do Booster Pack Aqui os streamers que estão se preparando para transmitir É isso É, alguns streamers que estavam se preparando para a venda Aqui mais uma vez Aqui mais uma vez o post Aqui eles comemorando 10 milhões no Market Cape Um carrinho novo Não tem notícias relevantes Nossa, olha aí o pandinha como fica ninja, viado Ai que lindo Que pandinha top, mano Nossa, eu queria muito esse pandinha agora Ele vai ficar muito top, mano Que da hora Caraca, bicho Eu não tinha visto isso daqui Foi ontem Ontem então Eles postaram aí Faltando duas horas para a parada Eles mandaram aqui a atualização do ninjinha Legal VR Oficial VR Oficial Ele um horror launch Aí aquele salário que faltava uma hora para o Booster Pack 10 minutos para o Booster Pack E ficou nisso Não tem mais notícias Realmente ficou nisso Eu não consegui comprar Ficou atualizando Aí atualizando Atualizando Só tela branca Aí começou a me dar caganeira de ansiedade E eu não aguentei ficar aqui na frente do computador E não consegui comprar É isso mesmo que aconteceu Eu gravei tudo Gravei até merda caindo na privada Aí de ansiedade Mas eu não postei É isso mesmo Então notícias do Block Monsters Acabou por aqui Vamos de notícias do Green Belly Então se você Depois dessa notícia do Block Monsters Continua ouvindo as notícias aqui É porque você gosta de ouvir as notícias aí Que eu dou Então vamos agora carregar aqui Green Belly Oficial Vamos ver as notícias do Green Belly Esse que eu Tô postando bastante conteúdo Fazendo bastante aporte da moeda E fazendo reinvestimento Re-staking Até chegar a uma quantidade razoável aí Do que eu quero de Tirar de De dinheiro desse game aí Não só do game né Porque somando todos os meus investimentos Eu quero ter um salário mínimo de De renda passiva Então dia 11 a gente já Viu no último Dia 11 a gente já viu no último Aqui eles anunciaram mais uma parceria E. Mais uma parceria E. 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 Greenhairs, are you free today? Expansive every day Então pedindo para aguardar aí Que logo logo vai ter a Marketplace E aqui, deixa eu traduzir É o boss aqui Hora de nos encontrarmos com os chefes Uma coisa você precisa saber Em uma batalha prever perter o seu herói verde Na mesma classe com o chefe Lhe dará uma enorme vantagem Você pode nomeá-lo Aqui Acho que é um boss Eles postaram a imagem do boss Bacana Agora Airdrop Distribution Winner Riot List Winner List Airdrop 1 e Airdrop 2 Esperar carregar aqui Que eu vou confirmar Vai saber se eu não ganhei né E aquele do PVU não abriu ainda Então quem quiser ver aquela notícia do PVU Vai ter aí Vai ter aí no canal Deixa eu dar um CTRL F aqui Aqui Só esperar carregar rapidinho Aqui gravando Dois mirfor aberto Não dá certo Não dá certo Não dá certo Deixa eu continuar aqui Pesquisar aqui CTRL F CTRL F Vai Atualiza essa página aí Logo pra gente 3,2,2,8 Final da minha Ixi A gente tá Não tá não A gente tá Eu decidi se a gente Não tá Não tá Caralho Atualiza logo Que eu quero saber Se eu ganhei ou não Tem 3 pessoas Com 3,2,2,8 4 pessoas Vixe Deixa eu colocar O número inteiro Da minha carteira aqui Porque Tá achando 3,2,2,8 Pra caralho Parece que nenhuma é a minha É É Eu acho que nenhuma é a minha Zero É Ali está 2 Olha Tinha ficado até empolgado Zero também Quando é pra ganhar Nós não ganha É porra nenhuma Vocês tá ligado Quando é as coisas de graça A gente não tem essa chance não E aqui O resultado Você Dá CTRL F Ali Pesquisa se vocês ganharam E Boa sorte aí Parabéns pra quem ganhar Velho Aqui não tem essa não Aqui É Parabéns pra todo mundo Vamo lá Vai ter um Ama Green Belly Anúncio Vai ser dia 15 de outubro 2PM UTC As 2 da tarde UTC PM Então 9 horas da manhã Com mais duas 11 horas da manhã O Ama 11 horas da manhã Do dia 16 Do dia 16? Não Do dia 16 É Já foi hoje Hoje dia 16 Às 11 horas da manhã Teve o Ama Farming Rewarded Justment Opa Essa notícia aqui É interessante Que eu acho que é Por isso que aumentou tanto A A A A porcentagem do farm Como anunciado anteriormente Em breve Ajustaremos a recompensa No recurso farm Para equilibrar os incentivos do jogo Ah não Eles ainda vão reequilibrar De 50% Até a data De lançamento Do jogo Entendi Achei que era só um ajuste Só de 50% Então Para mim Já já não vai ser tão interessante Para manter O meu dinheiro Ali Vou farmar Até quando der Depois Tirarei meu dinheiro Dali E vou colocar em outro lugar Entendendo o herói verde E aí Greenbuys Você sabe que a Estatística de cada herói verde Tem um certo significado? Quanto mais você entender as estatísticas Melhor você pode levantar o seu herói verde Tire todas as suas perguntas Sobre heróis verdes aqui Qualquer coisa Que você queira saber sobre eles Então Tem aqui Uma imagenzinha Onde você pode saber tudo sobre eles E aí Cada parte aqui do corpo Pode se encaixar numa dessas raridades Eles podem ter até 5 elementos E Ter até 6 raridades Então 6 raridades entre 5 elementos E cada parte do corpo que são 6 Pode ter 6 raridades também Rapaz Então tem tipo Probabilidade pra caramba de NFT aí Halloween's coming Halloween está chegando Você está pronto para os truques e guloseimas? Gostosuras ou travessuras? Você gerar um evento de Halloween Será interessante ou não? Dependendo dos seus comentários abaixo Opa! Evento de Halloween! Que brabo! Só não vai valer se eu tiver que gastar mais dinheiro Porque a gente já não tem mais nada de dinheiro Então Vai ter um evento de Halloween aí galera No Green Bay Quem Tiver dinheiro para gastar aí Se for pago Boa sorte Porque o pai aqui não tem mais nada Vamos ver se eles postaram alguma coisa sobre esse evento Welcome Server Suggestion Win by Discussion Deixa eu ver se tem alguma coisa fixada aqui de interessante Airdrop finalizado Airdrop finalizado Eu não ganhei Aqui tem uma informação interessante Tudo que a gente já leu Hum Parece que nada sobre Halloween Deixa eu ver aqui no social media As vezes tem alguma coisa de Halloween aqui Aqui eles estão só postando Coisas do perfil pessoal deles Green Bay é problema? Será mesmo? Ah Aqui é os Os mods postando o conteúdo deles mesmos Bacana Quem sabe um dia a gente é postado aí também Eu acho difícil Que a A mão da Da oportunidade é fechada pros outros Então Green Bay é isso Vamos de notícias do Stream Dungeon Alguém entrou na sala do Discord comigo e saiu Notícias do Stream Dungeon Quem acompanha o canal aí Viu que eu postei aí umas coisinhas do Stream Dungeon e do Green Bay né Esse daqui também que deu Um BOzinho aí na hora do lançamento da pré-venda no dia 15 E não deu pra ser vendido Estamos revisando lá a pré-venda del token Ainda temos uns minutos por favor Ainda temos uns minutos por favor Temos cerrado lá a sessão de lá Tendo Muitas investigando Erro Tá dando um erro para pré-venda Com atenção fecha a hora Eu sei que eles remarcaram para segunda-feira Às uma hora Às uma hora o TC Então Se você quer comprar ainda A sua oportunidade é na segunda-feira À uma hora o TC Eu acredito que seja À onze horas da manhã Quer dizer Dez horas da manhã Quatorze o TC às onze E uma hora o TC Às dez da manhã Então Anúncio do Stream Dungeons é isso Que deu merda aí na pré-venda E só anunciaram pré-venda para segunda-feira Block farm agora a gente só vai ler notícias do Discord oficial Já que Deu ruim né O Discord anterior Dia dez dos dez Olá comunidade Pedimos desculpa Pela demora Seis ponto três mil contas Banidas Estamos fazendo uma análise minuciosa Aí aqui tá A gente já leu dia dez A gente leu tudo isso no anterior Dia onze A gente leu também Aqui eles decidiram os finalistas Tipo simples assim Do evento né Que teve aí Não mostraram nada Tipo Como que foi realizado Ou coisa do tipo Só decidiram quem ia ser o ganhador E ponto final Olá comunidade Finalizamos agora a segunda onda de banimentos E tivemos mais de 3.2k de contas banidas Beleza Mais contas banidas Olá comunidade O saque vai demorar mais uma hora Pois todos irão passar por análise Teremos mais banimentos E alguns saques ficaram Como suspeitos Todos que se encontrarem Nessa situação Devem procurar Os moderadores Para explicar Após a análise Esses saques Serão liberados Para a próxima semana Todas as contas Que forem Identificadas Irregulares Serão banidas Permanentemente Para contas Que ainda estão Em análise De banimento Teremos uma sessão Para sacarem No domingo Atualizamos As faturas De gemas De tela E menu Para mobile Para ajudar players Que não tem acesso A computador Bacana Mas ainda é recomendável Visualização E visualização 1920x1080 Full HD Bacana Mais uma notícia aqui Olá comunidade Estão preparados Para mais uma surpresa Assim que finalizarmos A terceira semana De pagamentos Iremos liberar Metade das lendas E seeds Para venda Estejam preparados Notícias Nosso trabalho Não para Estamos sempre visando Desenvolvimento Melhoria do projeto Eles atualizaram O white paper Então Logo logo A gente vai ter a leitura Do white paper Deles aí Empresados Eu perdi que vocês todos Que estão com Transações pendentes Rosa E que estão como Suspeitas Enviem as informações Básicas Via formulário Para que a administração Faça uma varredura Mais tarde E possa resolver O seu problema Já deixa Eu ver aqui Junto com vocês Vai saber Se eu estou nessa situação Né Dá até medo Todos que mandaram No meu privado Por favor Refaçam o mesmo No formulário Para reorganizar Todas as informações Grato Aqui ele só mandou em inglês Não traduziu para o português Aí você quer me ferrar Aí você quer me ferrar Em mod Aí você quer me ferrar Continua fazendo seu ótimo trabalho Já mandando um traduzido Pô Lembrando que a forma acima É única e exclusivamente Para casos Explicitamente Mencionados nele Outros casos Precisam ser reportados Diretamente à equipe Deixando claro assim Pois não atrasa o procedimento E a melhoria Vamos ver se é o nosso caso Conectado né Invoices Waiting for payment contract Conectar na master mask Conectado Falou que ia ter um pagamento hoje E pelo visto não teve Mas não é o nosso caso O nosso ainda está Ainda aguardando o pagamento Se tivesse pronto Já está azulzinho aqui E a gente tirava Bom vamos voltar então Aqui a leitura Aviso importante sobre banimentos Todos os jogadores Que deram mais de setenta cliques Para colher Estão banidos Permanentemente Todos os jogadores Que tentaram tirar vantagem E usaram as gemas do bug Para comprar seeds Estão banidos Estão banidos Permanentemente Para jogadores Que não se encontram Nas situações acima mencionadas Por favor preencham O novo formulário abaixo O novo formulário abaixo Obrigado a todos Obrigado a todos pela resposta Espero que o problema tenha sido resolvido Um bom jogo para todos Bacana Bacana Parece que resolveu o problema Finalizei agora uma nova categoria No discord Que todos vocês terão acesso A nosso termos de uso e aviso legal Boa Boa Isso é importante Usem e abusem dessa categoria E releiam sempre que tiverem um tempinho É de extrema importância Vocês estarem sentindo Nossos termos e ações Legal Aí aqui Ele me fodeu de novo Colocou só em inglês Para mais uma notícia E eu percebi Que todo mundo aqui Pode Mandar mensagem Não Todo mundo não Só alguns cabeçudos Não Traduziu Vamos traduzir agora Olá jogadores Estamos crescendo exponencialmente Começamos com uma pequena ideia E estamos nos tornando gigantes Ainda temos muito O que apresentar No jogo E desde o início Estamos trabalhando com transparência E mostrando Como o projeto está indo Atualmente Nossa infraestrutura Está utilizando As melhores tecnologias Do mercado Usando Kubernetes Como Google Netflix E Youtube No entanto Nosso código Está na versão Monolítica Da Laravel Assim Nossa plataforma Acaba começando Com atrasos Com 19 mil Usuários simultâneos Essa é a hora De um upgrade Para tecnologias De alta escala Focada Em disponibilizar O jogo de boletins Para usuários Simultâneos De 50 a 100 mil Usuários Com isso Vamos dar Nossa tecnologia De software Para nestes E nest É Acho que a pronúncia Sairia mesmo Praticamente Separando a frente A frente End Do back end Front end Do back end Seguindo o melhor Do mercado E fazer E fazer arquitetura Na plataforma Aqui eles estão Falando que eles estão Trabalhando Com as melhorias Do jogo Isso daí é bacana Parabéns Pelo foco Na melhoria Na melhoria Do jogo Eu vou mostrar Mensagem Aqui Mas eu sempre bloqueio As mensagens Desse cara Aqui Fica dando Arroba Todo mundo Alguma mensagem Sobre o each Drown Da retirada Os saques Estão sendo Liberados Pouco a pouco Se o seu Não for liberado Peço que espere Depois que todos Os saques Foram liberados Vamos liberar O resto Das sementes E terras Arroba Here Ah Eu não iria ter A oportunidade De comprar mesmo Não tenho tudo Então eu prefiro Sacar Como eu não tenho E também O meu saque Não foi disponibilizado Então eu tenho Que aguardar E isso é tudo De notícias Do Block Farm Para hoje pessoal Vamos de notícias Do Overlord Agora Tem 9 tweets Post Também Fiquei maior tempo Sem entrar aqui Mas é todos Os tweets Posts É Nem sabia Que estava tendo Airdrop Nem participei Dia 11 Ah Fighting Zero Fi Ah Que legal Traduzir para português Luta A taxa da luta Será zero A taxa de gás Na BSC É uma questão importante Que afeta O lucro no mecanismo Para melhorar isso O Overlord Atualizará O PVE Com taxa zero A versão atualizada Estará disponível Esta semana Com lançamento Previsto para 17 de outubro Bacana Assim Quem tem uns Pets Não vai pagar mais taxa Para ficar duelando E com isso Vai aumentar os ganhos Mesmo apesar da moeda Estando a 1 centavo Atualização do aplicativo mobile Para 1.0.8 Ranking de novo Eles liberaram A caixa de 15 Lord Que vem Bichinhos de raridade Vem 3 bichinhos 40% de vinho Evil Bat 30% de vinho Gigante Beer E 25% de vinho Green Claw Vem 3 patch E aqui Só mais uma vez O ranking Anúncios oficiais Vamos ver Eles apenas postaram Sobre os 5 mil Do airdrop E o Faient custo zero Nem postaram aqui A atualização do aplicativo Então Overlords O que temos De atualizações É isso Vamos de atualizações Do Green Valley Green Valley Já foi Quer dizer Do Chambi Valley Esperar esse avião Passar né Dia 12 Essa daqui Seed NFT Sale Está planejada Para dezembro Anunciaremos mais detalhes Antes do evento A equipe Tem trabalhado 24 horas por dia Somos dedicados Ao Vale Chambi E a nossa comunidade Seu apoio Tem sido incrível E não Podemos agradecer E não podemos Agradecer todos O suficiente Para nos manter inspirado Então Em dezembro Vai ter a pré-venda Da CID Galera Vamos ler aqui É a segunda imagem Calma aí White list Vai ser em novembro A NFT Vai ser vendida em dezembro Em dezembro Vai ter airdrop Em 2022 Em janeiro Ou fevereiro Ou março Ou maio Será pré-venda E outro anúncio De airdrop Do token Vai ser O lançamento Do token Ah Scan alert Mais uma vez Todo mundo sabe Que não está sendo vendido Qualquer venda De Xambi Vale Por aí É fake É scan galera Vamos de notícias Do Mirfor Agora AHAHAHA Mirror 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 4 Notícia do dia 13 E a notícia mais importante para nós, a fim deles reduzir a quantidade de boots, agora tem uma regra excepcional para entrar nas áreas de mineração, nos vales ocultos. Para entrar no Vale Oculto de Bicham precisa ter o Santuário Sagrado nível 3, para entrar no Vale das Serpentes tem que ter o Portão Dimensional no nível 6 e para entrar no Vale Hidmon tem que ter o nível 75. Então como o bot não vai roxar o level 75, ele nunca vai chegar lá, aqui eles estão falando do problema de conexão que teve no servidor ontem, no servidor SA, quem saia não conseguia reconectar, e nossa que anúncio importante, um anúncio de emojis, muito importante para nós. É verdade, não adianta dar risada, amor. Eles postaram aqui ontem um anúncio de emoji do Discord, olha, olha quanto emoji interessante, Draco, as classes, uma carinha de brava, uma picareta, porra velho, porra mano, tanta coisa para melhorar no jogo. E os caras estão focados em fazer emoji do Discord, velho, eu estou... Não é possível. Prioridades, vamos lá, prioridades. Notícia do dia 13, foram banidas mais 1.329.000 contas, dia 13 ainda, saiu servidor novo, SA62 e Asia173, mais servidores novos, mais conta banidas, 1.368.000 contas banidas, Asia173, mais servidores novos, mais servidores lançados, tem um monte de servidores novos, 1.400.000 contas banidas, mais servidor lançado, mais servidor lançado, mais servidor lançado, e mais um lançado, que foi lançado hoje, o Asia184. E cada lançamento de server faz a moeda flutuar um pouquinho Essa galera da Ásia, esses estrangeiros, compra a Draca a rodo A rodo Então, vamos ver pra quanto chegou aqui Vamos dar aquela rolada no feed 2,40 2,50 2,30 2,20 36 2,26 2,30 2,25 2,20 2,20 2,20 2,20 E é isso que temos de notícia do Mirfor Vamos de notícia do Monstro Infinity agora Esperar carregar Que aqui o processo é lento Porque está aberto o Mirfor Está aberto fazendo não sei o que E eu peguei PK Notícia do dia 12 Registration Guide Acabamos de postar um guia de registro de carteira do Monsta Confira o link abaixo Cuidado, não transfira nenhum token money para sua carteira monsta Até que a ponte do money para o recurso Monsta Shen Esteja disponível dia 15 de outubro Acabamos de postar um guia de distribuição do Inception Monsta Mais um guia de distribuição do Inception Monsta Não sei quem é esse rapaz Dragon TV Drogon Diga bonjour para StephDrogon Nosso mod francês E futura sessão do Youtube Legal Seja bem vindo aí moderador Marketplace release Então Dia 12 do 10 De 2021 Monstra Valet Registration Dia 12 do 10 Também vai ter Teve né Na verdade Smart Shen Alguma coisa Dia 15 do 10 Bridge Inception Monsta IRC 20 Egging de money Talking to Monsta Shen É Aqui é quando você vai poder mandar para a carteira A carteira do Monsta Infinity Dia 18 do 10 É quando você vai poder comprar os eggs Aí Dia 22 do 10 É quando Lança A liquidify pool Do Monsta Infinity E Dia 22 do 10 Também é quando lança A venda do Crono Zero E Sunbound Monsta Que é um Uns monstres Uns monstres raros Bacana Aqui é um infográfico Dos investidores Players e investidores Precisamos deles para garantir Não apenas uma experiência suave e divertida Em nosso jogo Mas para garantir o valor De recompensas a longo prazo Para nossos jogadores e investidores Isso aí Tá em um jogo que tá focado a longo prazo Eles concluíram aí O front-end O back-end A blockchain Monsta Wallet Acho que aqui Estamos trazendo para vocês Monsta Wallet V1.1 Um pregred Obrigatório para a ponte do Money Inception Monsta Por favor Certifique-se de que Você guardou suas frases De recuperação secreta Para não perder sua carteira Junto com qualquer Ativos dentro Nossa É tipo uma Metamask Então a carteira dele Deles Aqui está um guia Sobre como você pode fazer A ponte dos seus tokens Para sua carteira Monsta Observe Sempre para verificar novamente Os endereços Antes de qualquer transferência Para evitar perda Dos seus ativos Vamos traduzir Implantar nossa própria Monsta Shen No estágio inicial É super difícil Mas a fim de cumprir Nossa promessa De taxa de gás zero Na Monsta Shen Compatível com várias cadeias Ainda conseguimos lidar com isso Parabéns Parabéns Não teremos taxa nenhuma Dentro da Carteira deles Isso é topzera demais A moeda deve ter subido absurdamente A moeda deve ter subido absurdamente Subiu um dólar Só desde aquela época Que eu quis comprar Ah, mas um mod Seja bem vindo Um mod voluntário Um dos nossos mais novos mods Dejai Está envolvido como voluntário Do Monsta Infinite Por um tempo Antes de se juntar Na nossa equipe Oficial mod É, bem vindo Tapa buraco É assim que se diz É, estagiário Estagiário Está estagiando Se ele for aprovado Vai ter a carteira assinada Seja bem vindo Então isso é o que nós temos De anúncio do Monsta Infinite Logo logo Você vai poder comprar E mandar tudo Para a carteira Deles E não vai ter custo Nenhum Nem do jogo Vamos agora De notícias Do Tetan Arena Dia 12 Marketplace Open Beta Brabo Você pode Fazer trade Do Hero Comprar Até Tumbox E conectar Sua carteira No próximo Open Beta Ah não Eles estão anunciando No próximo Open Beta Você vai poder Explorar Você vai poder A oportunidade De explorar As atividades No Marketplace Através Do Testnet Então Na próxima Open Beta Você vai poder Também Comprar Os bichinhos Vamos ler aqui O que eles Estão dizendo Tetan Arena Tem orgulho De anunciar Uma formação De parceria Com a Yld Guild Games E Audio O crescente catálogo De jogos Play to earn YGG É uma guild De jogos Que ganha Reunindo jogadores Para Através de economias Baseadas em blockchain Ansiosos Pelo grande número De membros Da comunidade Ygg Se juntam A Teta Arena Word Deve ser gente Pra caralho Pra você estar Anunciando Novas coisas Que vão ter No Open Beta Adição de amigos Voice chat Registro de conta Marketplace Balanceamento De De Heroes Ranking Que é o placar Arrumos Arrumar Uns bugs Que foram Reportados E Coisas menores São status De balanceamento Algumas coisas De O I O X Uma Filtragem Na lista De Heroes Isso tudo Foi passado Por feedback Pra eles Num Alpha Test Get her Nossa Open Beta Abre em dois dias Então Open Beta Já abriu Estão preparados Para o placar De campeão No Open Beta Então Vai ter mais um Placar de campeão Primeiro Segundo Segundo Terceiro Vai ganhar Box Daora Vai começar 16 de Outubro É hoje Até Dia 30 de Outubro Brabo Brabo Não posso esquecer Tenho que postar Algumas coisinhas Eu vou ver como que faz Para entrar E vou postar aqui Galera A gente vai ter Conteudozinho Do Teta Na primeira mão A hora que eu jogar Eu já posto É Join Reddit Foi listado Foi listado Na AppSwap Então Você pode Comprar Na AppSwap Também O THG E eles estão Tendo um Amo Aqui Vai ter Airdrop Brabo Teve até Airdrop De 200 Dólares De THG Os caras Gode Dar dinheiro Gosto sim Ah Bug Bounty Program Deixa eu Traduzir Isso daqui Que é importante A gente ler Programa De recompensas De bug Sua grande Contribuição Open beta Começará Em menos De 24 horas E você Não pode Imaginar O quanto Apreciamos Seu apoio A Teta Arena Até agora Além De desfrutar Do jogo Também Agradeceríamos Se você Pudesse Ter o seu Tempo Para relatar Quais Cares Bugs Encontrados Enquanto Joga Open beta Dessa forma Podemos Melhorar Completamente A Teta Arena Para que Possamos Para que O próximo Lançamento Oficial Seja o Melhor Possivel Como Participar Um Sistema Help Shift Foi adicionado Ao jogo Para que Você Possa Relatar Bugs Entrar Em contato Conosco Para obter Suporte De forma Mais conveniente Lembre-se De anexar Uma imagem Ou vídeo De bugs Para a equipe Desenvolvimento Desenvolvimento Posso identificar E corrigi-lo Para mostrar Nossa gratidão Recompensa Os 3 melhores Testadores Que tem Uma boa Quantidade De relatórios De bugs Construtivos Número 1 Vai ganhar Box Épica Common E legendário Para quem Reportar Mais Reportar Bugs E for De forma Construtiva Esses bugs Open Beta Saiu Hoje As 2 Horas Da manhã Caraca Velho Bagulho Saiu Meu Parceiro Eu não Tava Nem Ligado Mano Tô Fora Da Casinha Memo Eu vou Jogar O bagulho Então Hoje A gente Vai ter Um Vídeo No Canal Então Quem quer Baixar O Open Beta E testar O bagulho Até o dia 30 Tá aqui Os dois Links Pra quem For iOS E pra quem For Android Sempre Pegue De fontes Oficiais Entrem No Discord Deles Deixa eu Traduzir Aqui Também Estamos Fornecendo Aos nossos Tetanianos Um documento Diretrize Com instruções Detalhadas Visão Geral Do Open Beta Descrição Detalhada Dos recursos Jogos Contatos No Suporte Algumas Notas Sobre Open Beta E Vamos Jogar Tetan Arena Galalo Galalo Vamos Lançar Logo Um Videozinho Capture The Moments Receive Rewards Caraca Véi Estão Dando Coisa Para Porra Estamos Recebendo Muita Emoção Da Comunidade Com Lançamento Open Beta Então Nós Da Tetan Arena Queremos Retribuir Regras Para Participação Registre Seus momentos de batalhas favoritos e postes em seus canais pessoais de mídia Em modo público com as hashtags Ah, eu vou usar essas hashtags Véi Clique no link Gleam para enviar seu post e fazer as tarefas de referências Claro, envio, sem problema Vou postar, vou postar sim, posto, posto, posto tudo Vamos ganhar alguma coisa Ahn Open Test Net Contra Após o Após o teste Após a participação no Open Beta Primeira coisa que todos precisam fazer Depois de vincular ao teste Net E adicionar os seguintes endereços Sua carteira Para visualizar seus ativos Hum, interessante Não esqueçam então de adicionar isso daqui Na Metamask de vocês Ihuuu Vamos jogar esse bagulho aí Vamos lá, bora Só os brabo Isso é o que temos de notícia do Tetan Arena Vamos de notícias do Bomb Crypto Ahn Dia 13 Dia 17 Dia 13 de outubro às 17 horas Teve o que? Atualização para reivindicar as recompensas Ahn Teve manutenção aí Para poderem reivindicar recompensas Quem teve transação que falhou aí na Na database deles Tem que seguir esse passo a passo aqui Para reconstituir O que perdeu aí De De Bomb né Que é Moeda deles Becoins Que é a moeda deles Importante a notificância 50 mil becoins Em outubro Foram que eles tiraram Gradualmente em outubro Para executar o trabalho do fundo ecosystem Conforme indicado na alocação do token Eles sacaram 50 mil becoins É isso A habilidade é de justmente Eles melhoraram algumas skills aqui Aliás Nerfaram né Não melhoraram nada Nerfaram para mais 2 de damage Nerfaram para 20% E nerfaram para 0,5 de stamina E tome nerf Nas habilidades Informação importante Recentemente Vemos usuários Se aproveitando de bugs Ou usaram software secundários Para alocar com bombre cripto Nós banimos todas as contas Dessas listas Por violações Tome Mais ba Eu gosto de ba Tem que todo mundo se fuder Mesmo nos ba Mais uma manutenção No dia 15 Das duas Às 16 pm UTC Vamos lá Vamos lá Você pode Da claim No seu bitcoin Mas você não pode Comprar hero For now Do not claim Heroes from prison Diz Error Still being fixed Nossa Não sabia que tinha prisão No jogo Não Caraca Interessante Cara Amado bomber Por enquanto Você só pode reivindicar Becoin Não reivindique heróis Do bloco Da prisão Este erro Ainda está sendo Corrigido Então Não reivindiquem seus riros Senão Vocês vão Ir para prisão Pelo visto Vai dar ruim Essas são as notícias Do Bitcoin Agora vamos Do Bitcoin Não Do Bomb Cripto Agora vamos De notícias Do Forest Knight Está ficando longa As notícias Está ficando longa Anúncios Oficiais Dia 13 Você pode fazer login Como Guest Conte É isso Atualmente Temos um bug No sistema De login De contas Convidados Os desenvolvedores Estão tentando Consertar Desculpe Por qualquer inconveniente Então não façam Guest Conte Tá bom Loguem as suas Pelo e-mail E aqui Bete a sabotadora Aqui de novo Estou em suas armaduras Agora E adivinha o que eu tenho Nunca vi este Em um lugar nenhum Eu me pergunto Como você vai conseguir Este NFT Confira o tweet abaixo É uma adaga Honorável Ignites For all weeks Por todas as semanas Recebemos questionamentos Por todas as perguntas Que fizemos na semana Gostaríamos de compartilhar Algumas palavras gentis Como Com você E mostrar o quanto Fomos gratos Neste sentido Aqui aquele relatório Zinho deles Que eles dão de feedback Para comunidade Bacana Então Tem liquidei pool Liquify pool Agora Quickswap Do forest Do forest Knight Se você gosta de investir Igual eu Em renda passiva Tem mais uma Liquify pool Para você Mais uma LP Está sendo Sediada Pela Quickswap E não É tarde Para participar Depende Quantos blocos Tiver Atualmente Essa LP Não é assim Também Temos que ver E eles Estão anunciando Uma atualização No google play Então a versão nova Será 0.5.2.0 Opa Calma Parece que não é essa informação Deixa eu traduzir Eu acho que Traduzindo Ah é Uma nova atualização De lançamento Está disponível Então se você está Tentando baixar no jogo Também sem A nova versão É tal Também sem Do hk Em Etapas É por causa De algumas novas mudanças Na próxima atualização Entendi Eles fizeram uma atualização Que está dando hk Nos bichos Foi isso que eu entendi Então Notícias dos forest Knight É essa Vamos de notícias Do sky infinite Todas as notícias Todas as notícias Que não vimos Desde o dia 12 Aparentemente Nada de notícias Vamos ver O que eles postam No twitter aqui Eles são só pelo twitter Pelo visto Dia 11 Dia 12 Concept for introduction Crypto E play to earn To new audiences Eles postaram aqui Uma introdução A criptomoeda E jogos Play to earn Então Se você quer conferir Entra lá no perfil deles O próximo post É uma parceria Eles estão publicando Uma parceria Aqui Está animada Para fazer parceria Com ventures Estamos em uma jornada Para o mundo Para mudar o mundo Dos Dos jogos E são parceiros Como esses Que nos levaram Até lá Fecharam uma parceria Eles que estavam Precisando De parcerias Vamos ver aqui Defina suas metas Estratégias Assuntos A mecânica de jogo Única Para estar Os jogadores Incentiviza Os jogadores Para estabelecer Metas de curto A longo prazo Seja engenhoso Interessante Ser tipo O PVU Que saca 10 mil Numa semana Tem até medo Vamos traduzir Essa daqui NFTs Estão em todos Os lugares Você sabia Que muitos Dos ativos Encontrados Infinitiscais São NFTs Negociáveis? Aqui Pode negociá-los Em nosso Marketplace Ou Marketplace De sites Eles também Podem ser usados E personalizados Para a jogabilidade Interessante Então não vai ficar restrito Ao Marketplace Deles Mais uma parceria Parabéns E a última notícia É Como um jogo sandbox Dá aos jogadores mais chances Pelo largo E construir seu castelo E seu terreno No céu É seu lado criativo Brilhar E não se esqueça Há muitas missões E outros jogadores Com você Que pode Que você pode interagir Mais uma Spoilerzinho De como vai ser O jogo Vai ter lá O castelo no céu E você vai poder Arrumar ele Do jeito que você quiser Então Vamos de notícias De Heroes Empires Agora Essas foram as notícias Do Sky Infinity E esperar carregar E esperar carregar E esperar carregar Carregou Whitelist Whitelist Community on Discord Eles anunciaram Uma Whitelist E foi no dia 12 E ela fecha hoje Ou já fechou E aí Já ferrou Traduzir para o português 50 participantes Sortudos Tem a chance De participar Do nosso teste Net Com a comunidade E serão colocados Na lista branca Para o próximo evento Gaô Onde você pode Comprar até 10 Pacotes de heróis Para participar Para participar Da lista branca Convide 5 amigos Para o servidor Mais 5 amigos Para o convidado Com sucesso No canal No tópico Aqui Interagir No ícone Server do canal Bravo Os caras aqui Não tá pra brincadeira Não Tem que fazer umas coisas Meio doida Para participar Eles anunciaram 10.000K Holders Tem bastante gente Holdando a moeda Isso é bom A moeda Que acabou De começar A moeda Ahn We created De server Por suporte Do tolkien Aqui tem um server Para suporte Deixa eu ver isso daqui De uma olhada De uma olhada Em Heroes Spire Estamos subindo Por favor Apoie Nos votando Em Heroes Spire Neste grupo Whales Pancake Então tem um grupo Eu e eles pediram Para a gente voltar E tá aqui 72% Heels Empires Doideira Na GA Event Teve 1.200 pessoas participando Open Testnet Open Testnet For Partners Version Então os parceiros Vão poder testar aqui Do dia 14 Ao dia 14 Vão ser mil testadores Então os parceiros Ah, do dia 14 e dia 21 Não vi aqui Dia 21 Então os parceiros Vão ser os primeiros Testadores Ah, eles perderam Agora para Rádio KK Não faço ideia Do que é Rádio KK E o último anuncio Deles aqui É a Live Yama Do Heroes Empires No dia 18 Então Se você quer saber mais Sobre o O jogo aí É só você entrar na Live Vai ter sorteio De 200 dólares Bacana Agora Um que pediram Para adicionar a lista É o Knight War Metaverse Vamos falar dele também Vamos com os anúncios Aqui do Knight War Lembrando que os anúncios Vão ser a partir de hoje Eu não vou voltar todos os anúncios Eu não vou voltar todos os anúncios Vão ser comentados só da data mais recente Então Foi postado ontem 9 horas Para White list De staking Aqui é uma White list Para staking Você vai poder deixar seus staking Lá rendendo Númer 1 Lá Deixa eu traduzir aqui E Guerra dos Cavaleiros O trio sagrado Está mostrando A forte atração Ao receber a atenção Da comunidade internacional Mais de 1 milhão de pessoas Adicionaram KWS A sua lista de observação No CoinMarketPlace O amor da comunidade pelo jogo é inegável Não se esqueça Que temos Pouco mais de 16 dias Para assinar a campanha do airdrop De token Para abertura do MarketPlace NFT Legal Só faltou centralizar aqui a imagem Está torta Não está centralizada E olha o preço do bagulho subindo Parece que subiu absurdamente Subiu 6 cents Eles anunciaram ali que subiu O valor 50% em 24 horas Fizeram uma sessão de ama De perguntas e respostas Aqui no dia 16 Que foi hoje Fizeram uma sessão E aqui Está o detalhe Que eu acho Que é a venda das boxes Vamos ver Se é isso mesmo NFT Mystery Box Rodada Ultra inicial dos Warriors Preço oficial Lucro e prioridade de compra NFT Mystery Box As vendas serão Raras oportunidades Para você conseguir Suas primeiras NFT armas No mercado A preços extremamente razoáveis Na outra Early Warriors Marketplace Não há limite de compra Para cada carteira branca A venda das caixas Usará A regra First Come First Server Os preços oficiais De cada tipo de caixas Estão listados Da seguinte Forma Caixa de ouro 1000 KWS Vai dar 100 dólares Preço da caixa de prata 40 dólares Preço da caixa de bronze 20 dólares Vamos ver se é isso mesmo A moeda está em 0,26 Vezes 400 64 dólares Seria 0,16 Vezes 200 0,16 Vezes 200 Vezes 200 32 dólares Seria a mais basiquinha Se você é um investidor De longo prazo Ou um investidor De surf Você sempre será capaz De lucrar com a NFT Mystery Box Para mais detalhes Acesse aqui Então Vai ter a pré-venda Das caixas Aí também Agora A próxima notícia Amacession Vai ser no dia 16 Às 8 PM UTC Vão ser 10 perguntas E vai ter sorteio De 200 dólares Então É isso pessoal Acho que tem mais alguma notícia aqui Tem mais alguma notícia aqui Sim Ah Today Team Happy Anunce Tem um volume de 32 32.5 Bilhões de negociação Caraca É isso mesmo? Ah Dododex É uma exchange descentralizada Muito popular Com volume de negociação Ah A exchange Tem sim Com volume de negociação Em transações totais Mais de 600 600 mil usuários Um valor total De mais de 300 Milhões de Dólares De bloqueios Bloqueados Também está no Top 10 DEX Com maior volume de negociações Do mercado Dododex É a Multichain Suporte Ethereum Binance Smart Chain Polygon etc Please Acesse do Dododex Dododex Here Dododex Dododex .io E esse é o contrato Para você comprar pela Dododex Que legal Não conhecia essa Dododex.io não Já, já Eu vejo se tem grandes oportunidades Dele Quem sabe eu faço um vídeo Essas são as notícias Do Knight War Vamos de notícias Do Medabots Agora Esse que eu tinha E tinha esquecido Que eu tinha lembrando que o anúncio os anúncios vão das datas recentes eu não vou voltar nos anúncios anteriores então vamos voltar daqui aqui eu já tinha visto esse é o anúncio do rapaz lá em Dubai participando do evento blockchain summit aqui uma imagenzinha do roadmap NFT marketplace launch daqui dois meses eu acho que é seis semanas a dois meses um mês e meio a dois meses aqui é uma parceria com a bunker dodge fecharam uma parceria com a bunker dodge e isso é o que nós temos de notícia então agora vamos aguardar se tiver mais notícias projeto esse que está em fase de desenvolvimento ainda vamos de notícias do anaka farm agora desde o dia 12 que foi a última vez que a gente falou dele hi o anaka farmers olá o anaka farmers nós estamos nós estamos só escutei um miguel e só não vai nós estamos cientes de suas preocupações sobre a idade de lançamento do jogo queremos que você saiba que o jogo será lançado neste mês e sem atraso para novembro isso é algo que podemos confirmar agora o momento exato será anunciado obrigado novamente por seus apoios nós realmente agradecemos essa é a motivação para trabalharmos e nos desenvolvermos cada vez mais vamos ver a próxima notícia é notícia de que eles fixaram alguns erros alguns problemas de mutante itens alguns problemas de pegar as recompensas de quest e mutante itens fixado alguma coisa de caco em quest e adicionado informação do mutante itens e os efeitos no mutante itens hoje foi postado uma notícia do mac os users para mac os users você pode testar o game agora então para você testar é só entrar nesse link aqui e baixar o jogo mais uma notícia aqui e mais uma parceria do anaca farm nftb então quem é do mac os só baixar aqui o aplicativo para testar aí o jogo então notícias do blog farm do blog farm não ó do anaca farm é só isso agora vamos de notícias do iluvium tem duas notícias aqui dia 12 dia 12 vamos ver aqui vamos traduzir vou traduzir death road team a equipe da estrada da morte recebeu 2 milhões com 184 mil para as peles de l e l v ganhamos 25% o que equivale a pouco mais de 50 mil dólares em receita ao preço de mercado após discussão com a equipe de blockchain eles acham que devemos esperar até que os contratos de staking v2 estejam prontos para concluir a distribuição estamos ansiosos para ver o progresso do jogo eu vou fazer staking v2 eu vou fazer staking v2 certeza vamos traduzir essa daqui segunda notícia deles aí provavelmente sobre o staking também acho que não foi deixa eu clicar aqui ei tudo infelizmente hoje cedo notamos um problema com a interface do staking lamentamos muito qualquer confusão causada mas queremos deixar claro que foi puramente um problema de interface do usuário e não afetou as emissões do programa de recompensas percebemos que havia um problema com a forma como a py estava sendo calculado e uma mudança foi empurrada para corrigir isso mais uma vez este foi puramente um bug UI visual especificamente a UI deixou de levar a conta variável de redução de emissões e como a tal redução a redução de 3% das emissões a cada duas semanas não estava sendo levada em conta para ficar claro o cronograma de emissões não mudou e as recompensas continuam a ser emitidas na taxa correta e a gente tem uma sincera desculpa então foi só um problema de visual não foi problema do sistema um anunciaremos o próximo ganhador e luvian ft gift way up into the live draws voice to hear the ring então o ganhador foi o hongong ele ganhou uma nft do iluvian bravo esse vai ficar rico ta maluco ele ganha essa nft aqui boladona do dragão esse aqui era o sorteio do discord lá que atingiu as 100 mil pessoas agora vamos de notícias do skyweaver esperar carregar tem uma notícia do dia 13 e apenas ela o 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 de notícia do skyweaver vamos de notícia do poucafantasy agora aí última notícia tem quatro anúncios de quebra logo eles perceberam que aqui estava para selecionar a classe não estava sendo anunciado aqui graças a todos né eles estão anunciando aqui a nft estamos eufóricos em anunciar tracer land como nosso parceiro estratégico para nossa próxima venda de terra de nft legal vai ser o brabo essa venda dessas terras token xp linear start now nem sei quanto está o token xp marque no seu calendário está se juntando uma série de amas anfitriões incríveis legal vai ter uma ido poucafantasy também e já tem data para pré-venda estamos extremamente animados em anunciar nossa pré-venda de terra fantasia a partir de 22 de outubro reivindique seu terreno terras próprias dos reinos mágicos de nft poucafantasy sintonize para saber mais sobre o sistema de lentes benefícios exclusivos o brabo eles lançaram além já então se você quer saber mais para poder comprar sua lente só vim aqui nos canais oficiais e clicar no link e lê sobre o assunto esse foi o plantão de notícias nft muito obrigado para quem acompanhou até aqui aquela introduçãozinha básica se você não é inscrito se inscreva se é inscrito se é inscrito muito obrigado se gostou dá um curtir se não gostou é só clicar em não curtir até o próximo vídeo valeu falou é nóis tchau tchau